Lindomar Fidelis de Miranda, mais conhecido como Linda Welsh, foi preso por exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com a investigação da Polícia Civil, que levou três anos, o travesti aliciava menores em uma boate no setor oeste para prostituição. Pelo menos três casos, dois na capital e um em Aparecida de Goiânia foram comprovados. De acordo com a Polícia Civil, Linda Welsh tem uma extensa ficha criminal, já foi presa por roubo, uso de documentação falsa, desacato à autoridade, atos obscenos e tráfico internacional de pessoas. Jamais! Minha casa é uma casa de família, não é porque mora travesti, que é uma casa de prostituição, não é uma casa de família. Outros seis travestis que moram na casa do acusado, que fica na Vila Bandeirantes, próximo à BR-153, foram detidos para esclarecimentos. Moro, pago uma casa media diária normal e é uma casa, tipo um hotel. A gente não passa a vida lá, a gente passa a vida na rua, mais tempo mais na rua, entendeu? Trabalhando, se prostituindo. Lá a gente vai mais para dormir, para comer, entendeu? Quando a gente está com fome a gente vai, come e volta para a rua, entendeu? Uma espécie de hotel mesmo, entendeu?